Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje é um vídeo muito especial que eu vou trazer pra vocês a minha textura. Sim, a textura que eu uso aqui no Bedrock. Ela funciona tanto pra Windows 10, tanto pra PE, ou seja, nos celulares. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição pra download. E eu vou passar nesse vídeo com vocês por todas as modificações que a minha textura traz. Sempre que tiver uma atualização, eu vou fazer um vídeo novo mostrando todas as novidades. E logo logo o site do canal também vai estar disponível pra que todos vocês consigam baixar. E está sempre atualizados de tudo, todas as ferramentas que a gente for lançar pra Minecraft Bedrock. E dizem por aí que muitas coisas estão por vir. A primeira modificação que tem nessa textura tem relação com a grama. Olha aqui o bloco de grama como ele é normalmente, tá? Ele fica muito mais bonito, ele cria ambientes muito mais bonitos aí no seu mundo, tá? Com essa grama aqui do lado, que na minha opinião, o Vanilla deveria ser assim. Sempre que tem alguma árvore ou algum bloco em cima dele, é claro que ele não vai ter grama em volta. Porque aí realmente não é um bloco de grama, é um bloco de terra, né? Mas quando você olha grandes paisagens, quando você tem esse bloco aqui, ó, fica muito mais bonito do que quando você tem apenas a terra, tá? Aqui a gente está no bioma de gelo, porque a gente também tem uma outra modificação. Quando tem gelo em cima, ó, aqui eu quebrei. Quando tem gelo em cima, essa modificação aqui acontece. O bloco de grama, quando tem a neve no topo, ela fica com essa textura aqui, cara. E fala sério, olha só como isso aqui fica muito mais bonito. Como se a terra estivesse realmente congelada. É só uma das modificações que tem aqui nesse pack de texturas do Dill. E antes de continuar, eu queria lembrar que eu não sou o criador desse pack, tá? Eu juntei várias texturas e criei esse pack, mas os créditos das duas pessoas que criaram essas texturas estão aqui na descrição porque eu não consegui falar o nome delas. Vamos lá, continuando. Além disso, todos os gelos também foram transformados, tá? Tanto o gelo normal, quanto o gelo compactado, quanto o gelo azul, que está mais azul. Agora você consegue diferenciar melhor entre eles, ó. O gelo normal, ele tem menos textura e é mais transparente. O gelo compactado, ele é mais firme mesmo, assim. Ele não é... não dá pra ver nada através dele. E o gelo azul, ele é um azul mais vivo, né? Então fica mais fácil aí de você saber qual gelo que é no seu mundo, porque algumas texturas da Mojang às vezes dá pra confundir. Principalmente se você tá vendo de longe, ó. Se você estiver olhando de longe aqui, dá pra saber qual que é cada um deles tranquilamente. A outra modificação tem a ver com as lãs, tá? Olha só como que a textura da lã, ela tá muito mais bem trabalhada, muito mais lisa, muito mais bonita. É como se a lã fosse mais macia, né? Porque aquela textura vanila do Minecraft, ela simplesmente, eu acho a lã mais feia. E assim, ó. Você consegue colocar a lã melhor nas suas construções, né? Ela tem uma texturazinha básica, mas ao mesmo tempo, ó. Ela é bem bonita também. E você consegue diferenciar do concreto, né? Porque o concreto é um bloco liso. A lã não. Ela tem essas pequenas variações aqui no meio dela que a torna especial. Outra modificação tem a ver com as toras. E essa modificação, eu acho que deixa as toras muito mais bonitas, tá? Bom, dá pra ver aqui que no cantinho das toras aqui, ó. Ela não é 100% chapada, tá? A tora descascada, ela é 100% chapada. Ou seja, não tem essa voltinha redonda aqui, ó. Olha só. Essa aqui é como se fosse a textura normal, tá? Só que descascada. E essa aqui é a textura nova. Olha como é que ela é mais bonita, principalmente pra decoração, né? Por causa dessa partezinha, desse detalhe aqui na borda que dá um toque completamente especial para essas madeiras. Assim como a grama e o gelo, tanto o podzol, tanto o caminho de grama, quanto o micélio. Olha só como eles ficam aqui com essa nova textura. É como se realmente a textura aqui de cima transbordasse pra lateral. Então, pra decoração, fica muito mais chamativo e muito mais bonito, né? Porque você não só pode usar o topo delas, mas você também pode usar a lateral pra dar um efeito melhor aí no seu mundo. E pra quem gosta de mexer com redstone, também tem coisas aqui pra facilitar na hora de mexer com o redstone. Olha só aqui, ó. Sempre que você colocar um observador, a seta vai estar mirada pra onde o sinal sai. Ou seja, aqui é a que compara e aqui é que entrega o sinal de redstone, né? Então, isso aí, ó, ajuda bastante em grandes sistemas de redstone, tá? É só você olhar a seta. Tanto aqui do lado quanto aqui em cima, ó, dá pra ver a setinha aí sem perder a natureza real do bloco, né? Outra coisa também que tem nesse pack tem a ver com os funis, ó. Se você colocar um funil na lateral, você vai ver que tem uma setinha verde aqui, ou seja, os itens vão vir pra esse baú aqui. Mas se você colocar ele mirado pra baixo, ó, aqui, ó, ele pode vir de qualquer lugar, tá? E ele vai estar mirado pra baixo. Mas aí, se você fizer assim, ó, ele vai estar mirado pra cá, ok? E ele não vai entregar pra um baú especificamente, né? Porque ele estava mirado ali pra baixo, todos os lados estavam ativos. E se você colocar um bloco de redstone aqui, ó, ele vai ficar vermelho, ou seja, ele tá bloqueado, né? Ou qualquer item que passar ali, ó, ele vai ficar bloqueado aqui. E quando a gente ativar ele, ele vai ficar verde novamente e vai mandar os itens pra esse baú. Outra modificação também pra redstone, que é muito bom, é que às vezes a gente confunde os blocos, os pistões aderentes com os pistões normais. É o seguinte, ó, vou colocar aqui no chão. Na lateral você vê um pouco de slime. Essa modificação eu achei muito, muito legal. Eu até gostaria de vir pro... que isso viesse pro vanilla do Minecraft. Porque, é sério, não existe uma distância tão grande assim entre o pistão grudento e o pistão normal no vanilla do Minecraft, sabe? E eu gostei bastante, assim, ó. Ficou bem legal, faz até sentido. Como o pistão é aderente, então essa parte aqui também ser um pouco mais, assim, com um detalhe de slime. Outra coisa que é muito legal dessa textura aqui são as sementes tanto de abóbora quanto de melancia. Vou até colocar essa aqui um pouco mais longe aqui. Olha só o que vai acontecer. Ela vai crescer, ela vai ficar... A de abóbora vai ficar laranja e a de melancia vai ficar normal, né? A verdezinha. Ou seja, agora vai ficar mais fácil pra você saber qual que é qual, né? Qual que é a semente de abóbora e qual que é a semente de melancia. E por falar em abóbora, sabe quando você coloca a abóbora entalhada na cabeça e fica aquela textura horrível, principalmente quando você quer ir pro fim? Então, essa textura aqui também edita isso. Fica ali, ó, uma bola redonda. Então, fica mais fácil de você enxergar, principalmente quando você vai pro fim. Eu não uso muito, não, mas vamos ser sinceros, né? Esse aqui é bem útil, porque é muito difícil de enxergar com aquela outra textura normal do Minecraft. O sol, ele fica mais redondo, assim como a lua, tá? E isso aqui, cara, isso aqui dá um toque bem legal. Eu não sei por que que eles não colocam assim, porque faz muito mais sentido, ó. Fica muito mais bonitinho e compatível com o jogo. E vamos ser sinceros, né? Esse sol redondo aqui, ó. Cadê você? Aqui. Esse sol redondo é bem mais bonito também do que o sol normal do Minecraft, né? E não só o sol, mas a neve e a chuva também foram modificados nesse pack aqui, ó. É que agora a neve, ela tá com uma textura um pouco mais evoluída, um pouco mais bonitinha, assim como a chuva também tá com uma textura um pouco melhor. Eu gostei muito mais, eu acho que a neve do Minecraft normal ela é muito rala e essa neve aqui, cara, ela é muito sensacional. Olha só com essa coisa aqui, cara. Parece realmente tá nevando mesmo. Eu achei esse bioma aqui com essa textura um dos biomas mais bonitos do Minecraft. Fala sério. Ah, e outra modificação tem a ver com a maçã dourada e a maçã encantada. Você vê que ela tá em formato de manga é porque isso aqui é uma homenagem ao Ilmango, um grande youtuber da comunidade de Minecraft. Um youtuber que eu gosto muito pra mim é o maior headstoner de todos os tempos do Minecraft. Um dos maiores. O cara é muito, muito, muito sensacional. Cria coisas muito massa e por isso que eu coloquei aqui também pra sempre lembrar dele, porque pra mim ele é uma das maiores referências. O andame também tem uma modificação é que agora, ó, a parte aqui, ó, do centro tá totalmente transparente e mais leve do que os outros blocos normais e eu acho isso muito melhor. Sério, muito melhor mesmo do que o outro bloco de andame que é um pouco... ela é um pouco feio, né? Esse aqui é um pouco mais bonito. E por último, pra você que usa fio aí e acha difícil ver o fio, essa textura aqui vai te ajudar. Quando você tá olhando o fio de cima, ele fica azul, mas quando você olha de lado ou de longe, ó, quer ver? Peraí, deixa eu ficar de baixo aqui. Ele vai ficar um fio normal, ó. Não vai ficar azul, tá vendo? Mas quando você olha de cima, ele fica azul. Então fica mais fácil de você ver aonde tem fio e aonde não tem. Porque, sério, quando você vai trabalhar com fio, dá uma dor de cabeça danada. Então é isso, pessoal. O link de download vai tá aqui. Lembre-se que funciona apenas pra Windows 10 e também para PE, ou seja, Android e iOS. É só baixar o link, tá aqui na descrição, executar o MCPack e que vai tá praticamente instalado aí no seu Minecraft, tá? Se você quiser ativar, é só vir aqui em opções, você vai em recursos globais, meus pacotes, ele vai tá lá. No caso, o meu já tá ativado aqui. Você vai ativar ele e ele já vai tá aqui, ó, ativado, juntado por Dill, criado por os nomes que eu falei pra vocês, ó. Drive0011 e It's Gamer Bonus, que foram realmente os criadores aí dessas texturas, ok? Muito obrigado por ter deixado esse vídeo, até o próximo, um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.